Bunk vets here Bunk room With their own windows Pô, tá maluco Olha que bagulho impressionado Não dá pra ver nada nessa TV, tá maluco Tá viajando, cara Pô, as pessoas vêm live no celular Tá maluco, cara Como é que não dá pra ver, pô Gente, a gente tá olhando num carro Isso aqui é dentro de um carro, pô Não é dentro da casa, de um carro Alright, right on the other side So this motorhome Has two full bathrooms Agora, se me fecha aqui dentro, eu quebro Tudo no carro, se eu tô ali, deito Liga a televisãozinha, tô vendo uma série O cara fecha essa porta, eu arrebento o carro todo Não me fecha aqui, camarada Não me fecha aqui, se fecha essa porta Eu tá com o punhetão firme Pô, coé, tá vendo, é isso que é foda, mano Eu tô pedindo pra abrir o banco Essa pestera, pedindo pra fechar, pô Tá maluco, daqui a pouco tu tá ali com teu parceiro Irmão, tá tudo certo? Sobe aquela Ô irmão, que que houve? Cantando parabéns? Pô, tá de sacanagem É muito inacreditável, cara Pô, tá de sacanagem, é muito inacreditável, cara Tá maluco, não é possível, caralho Toda hora essa porra, cara Bota a câmera virada pra lá então, porra Que loucura, mano Mas isso é bonito, é só esse banheiro Esse vaso flutuante aí que eu não sento nem por um caralho Só isso, por que se eu sento num vaso desse aí E aí, mas não, Casimilho, tu tá cagando Arrebenta um vaso desse, porra, vão te acudir Aí tu tá no chão, porra, todo cagado Porra, é feio pra caralho, né? Porque a descarga não tem mais Aí vai escorrer o melado Aí vai entrar, Casimilho, o que que houve? Você, caralho, todo nervosão, cheio de cocô Pra tudo que é lado, água de cocô Aí tu fala, o que que houve? Porra, esse vaso voador, caralho Esse vaso voador não aguentou nem o peso, porra É isso aqui de diferença Isso aqui pra um pau é muito Mas pra um vaso é pouco Bota mais isso aqui de porcelana pra baixo Toca no chão, porra, não é possível, mano Faz aniversário no mesmo dia que o meu padrasto Os dois são gordos e os dois são fodas E os dois comem a so... Sacanagem, de forma nenhuma Tamo junto, irmão Ô, que isso, jamais Muito obrigado mesmo, cara Obrigado de coração Coé, cara Ô, ei, que isso, cara Nada a ver Tive um espasmo aqui de... Nada a ver, nada a ver Ô, tu foi fofo pra caralho e eu fui idiota Perdão Não sou o tipo de influenciador digital que você quer procurar Perdão Errei Tipo, tu há de concordar Você deixou na marca penal, tá ligado? Você tocou no Caleri, tá ligado? E aí, pergunta Quando você toca pro Caleri? Pô, tá ligado? Brincadeira É só uma brincadeirinha Fica tranquilo Se você entra na área com a bola e o Neymar tá do seu lado Você dá pro Neymar ou bate? Eu dou pro Neymar Eu dou fácil pro Neymar Eu dou fácil pro Neymar Tô, sinceramente Eu daria com tranquilidade pro Neymar Agora, o que eu faria com a bola? Aí eu não sei, acho que eu finalizaria, mano Pode ser... não sei Porra, Cazé Olha a penúltima foto da Viih Tube no Insta Repara nas mãos dela E... lá vem merda, hein? Eu não entendi Alguns momentos depois Ah, reparei! Parece que ela tem um pênis, né? Saquei, saquei Peguei a visão Parece que, de fato, ela tem uma piroca, né? Caralho, que parada, hein? Porra, nervoso do caralho! Parece que ela tá com o pau pra fora, cara Qual é, Viih Tube? Porra! Pô, hoje o Neymar postou uma foto com o Ronaldinho, né? Aí eu tava na live da TNT Aí eu falei, cara, vou comentar o quê? Aí, pô, minha vontade era de comentar assim Meu sonho é ver a varinha do bruxo de perto Só que, pô, tipo assim, pô Não dá pra toda foto do Neymar Eu fazer um comentário que remeta a pica, né? Fica um bagulho... Porra, fica ridículo, né? Eu já sou ridículo por natureza Se em toda foto eu fizer isso, velho Fica complicado E fora que eu vou tomar um follow a qualquer momento Então, tipo assim, pô Eu tenho que tomar muito cuidado, mano Porra, é mó merda Daí eu comentei lá uma merda, tá ligado? Comentaram merda Você que tá vendo o meu canal principal, cara, ó Já deixa o like, já se inscreve Já comenta aqui embaixo E se inscreve no meu canal de cortes também Tem muita coisa boa lá, tamo junto Esse é irmão desse, tá? Esse é irmão desse, tá bom, meu amigo? Vamos participar legal aqui, tá, gente? Querer fazer pegadinha comigo não cola Tenho só 34 anos no jornalismo Só 34 anos no jornalismo Power Guidão Mande um salve pro restaurante México lindo Restaurante México lindo VU CF salve Farid Dali Grêmio O Kevin Mamar 77 Caralho, o Kevin Mamar me pegou, meu O que é vermelho? O que é vermelho? O que é vermelho? Não, vermelho para o Griezmann Inclusive eu vim aqui na página Liverpool Depré Que o Griezmann Ele é fã do Firmino 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 is top player Obrigado, Firmino Um abraço Ganhou a camisa do Firmino da seleção Pediu, né? Quando viu o seu ídolo pela primeira vez Toma, telefonada Telefone para você, Firmino Quem é? Atende, toma Perdidinho, cara Ontem no fim da minha live, né? A gente estava, sei lá Com umas 20, 14 mil pessoas E aí eu estava andando pela Twitch, cara E tinha uma mina fazendo live de estudo E aí, moleque Ela tinha um bagulho, cara Que resgatava no chat dela Que fazia... Aí eu levei 15 mil pessoas para ela Fodi a live da garota, irmão Ela estava estudando para a Polícia Federal Não conseguiu mais, foda-se Não conseguiu mais Os caras ficaram spamando Pô, teve uma hora que ela falou assim Eu estou na hora do estudo, gente Vocês podem focar E o chat estava aloprando, né? Aloprando, spamando escudos Spamando porra toda Ela falou Pô, foca aí, gente Foca aí Só que ela não tinha entendido Que eu não tinha chegado Com 14 mil estudantes Eu não sei se ela achou Que, tipo assim Tombou a van do Enem Tombou a van dos idiotas, pô Ninguém queria estudar Aí ela falou Eu vou antecipar a minha pausa Que ela antecipou a pausa dela Começou a conversar com a galera Tá ligado? O time do Ceará Já passou do Enem? Deixa eu fazer uma brincadeira aqui É longe pra caralho, não é? Meu próximo destino Ou estou equivocado? Então é aqui mesmo Que o pai vai chegar De avião, mania Avisa que o pai vai descer 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 Avisa os navegantes que o pai vai descer A pessoa está na taxiada Avisa os navegantes que o pai vai descer Vai descer Vai descer aqui um carro do otário vem cá pode entrar no carro, carro da senhora, carro da senhora carro de ninguém não carro de ninguém não ele 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 Não, 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 não. Não, não.